Bom dia, Fred, bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Eu estou aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aqui em Goiânia, pra acompanhar hoje a agenda da ministra Carmen Lúcia, que vem até a capital para participar do lançamento do programa Justiça pela Paz em Casa, que é promovido pelo CNJ em parceria com os Tribunais de Justiça Estaduais e tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, que é o meu lado pra dar mais detalhes sobre esse dia, sobre esse lançamento, está a Lucelma Messias, secretária executiva da Coordenadoria da Mulher do TJ Goiás. Explica pra gente como que vai funcionar esse dia de hoje, né, qual a expectativa aqui do TJ pra começar, dar início, dar start a essa campanha agora nesse momento. Bom dia. Bom dia. Nossa campanha acontece três vezes ao ano. Mês de agosto acontece em razão da promulgação da Lei Maria da Penha. Nosso lançamento do programa foi ontem com a palestra do conselheiro Márcio Luiz e hoje nós recebemos a ministra Carmen Lúcia para o lançamento de um grupo de estudos. Nós aproveitamos essa data, essa semana, que já é o objetivo de levar a sociedade essa temática, né, conscientização sobre o que é violência doméstica. Convidamos a ministra para falar sobre os direitos das mulheres, uma evolução histórica dos direitos das mulheres. Então, a nossa esperança hoje, nosso objetivo é levar essa temática, termos a participação de toda a sociedade, inclusive de docentes e discentes de algumas universidades. E é claro, magistrados, servidores, quem quiser participar vai ser presencial e também online pelo YouTube da EJUC. E pra participar é só de se dirigir até aqui? Tem que fazer alguma inscrição? Pode só dirigir até o tribunal, nós vamos começar às nove horas da manhã e aqui mesmo pode realizar a inscrição. Esses números, né, de violência contra a mulher, a gente vê que Goiás continua figurando aí entre os estados onde há mais incidência desse crime de violência. Com ações assim, vocês esperam dar mais resposta a esses crimes? Claro, além das palestras, durante toda essa semana nós estamos concentrando esforços em audiências, que significa que nós vamos realizar mil e trezentas audiências em todo o estado. Todos os casos são de violência doméstica e familiar e hoje no estado nós temos um acervo, o que significa que a quantidade de processos que nós temos em tramitação existentes são em torno de cinquenta e três mil processos. Então, nós sabemos que é uma quantidade pequena, mas é pra trazer e mostrar pra sociedade que nós estamos interessados nesse tema, que nós estamos combatendo e a forma de combater é realizar audiências. E aí acontece aqui no TJ, mas isso vai se espalhando também para os juizados, para os fóruns de outras cidades também? Sim, é uma força-tarefa nacional. O Goiás está participando dessa força-tarefa nacional, mas todo o estado tem os juízes, temos parceiros que estão realizando outras palestras, nos municípios, nas comarcas temos as audiências, essas mil e trezentas audiências não são somente em Goiânia, em Goiânia são quinhentas, então as demais são todas no interior do estado. Tá certo, muito obrigado pela sua participação, Lucelma Messias, secretária executiva da Coordenadoria da Mulher do TJ Goiás. Então tá aí, Fred Fernanda, só pra se ter uma ideia, alguns números foram divulgados aqui pra imprensa, olha só, o Tribunal de Justiça foram concedidas mais de trinta e duas medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência. O número de feminicídios aqui em Goiás, Fred Fernanda, chegou a duzentos e dezoito, isso de acordo com o levantamento feito entre os anos de dois mil e dezoito e dois mil e vinte e dois. 100 mil casos de violência contra as mulheres foram registrados só aqui em Goiás. Então, com essa ação aqui hoje, a expectativa é dar uma acelerada nesses processos e mostrar mais resposta no judiciário.